olá pessoal bem-vindos, sou Dan Robinson, antes de mais nada deixe seu like aqui você está entrando no google, em algum lugar de consulta de conteúdo acho que é o lugar certo, então aperta o like aqui, se inscreve no canal, tem vídeo todo dia e olha que tem dois vídeos por dia gente, e aqui estamos na versão do baby frame eu tenho que consultar aqui, até esqueci, agora é 15, episódio 15 do baby frame você que não sabe o que é, é um vídeo dedicado para quem está começando o Warframe vai ter lá no finalzinho no card, a parte 1 e 2, para você estar seguindo aí, aprendendo a jogar e chamamos os amigos, até quem está acompanhando o canal, chamamos um amigo aí pessoal para poder fazer 10 mil inscritos e começar a fazer live gente, então vamos fazer aqui o teste de maestria 6, é isso, já é? é, vamos para os 6 gente, vamos lá ver lá, vamos ver o que tem bom, vamos aqui praticar primeiro né, eu estou com umas arminhas para ocupar, vai ser mesmo como é para praticar, eu estou com 3 armas lá, vamos ver o que que é né, que eu não sei o que que é e tamo indo aí gente, ixi, tem uma plataforma só no cantinho ali, já vi que coisa, hora de testar a pontaria vermelha? pera, mas com o que? ah com as bolinha? a vermelha? ixi, espera aí, estou tá, eu estou com uma 12 aqui né, papapapá, e aí? não tenho o que fazer aqui não ah, tá, 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 não entendi muito bem isso aqui, tempo ué, não entendi isso aqui gente, bolinha ali, ali, ah, tem um risquinho ali, é isso? não entendi muito bem, tem um risco, e ali? tá, risco ali, ah, tá, tem que seguir aquele risco, eu cortei aqui, ah, ah, tá, eu comi bola ali ó, tem que seguir o trajeto aqui ó, pra lá, 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 ou, esse aqui é meio complicadinho, hein? ah, papapá, ah, tá, e aí, acabou? é dois só? nossa, devem dar até uma agonia ver isso aqui, pra três, ou, tem que pegar uma arma de... tô com uma dozezinha aqui tá, tá, é só seguir o caminho, né? demora um pouquinho, nossa, lembra que eu fui pra praticar, porque tava meio perdido com isso aqui, e aí? tá, isso tem 120 tiros, né? três rodadas? ah, foi bem que eu pratiquei, mas a minha é boa, eu tô com uma arma aqui, vou mostrar um finalzinho aqui, tô upando ela, vamos lá gente, então já acho que já dá, já acho que já dá sim, se depois da maestria assim, você tem que pensar um pouco mais, né? realmente essa aqui eu não lembrava mesmo, eu não lembrava disso aqui, cara, eu não tinha nem noção do que que era, fiquei literalmente viajando na maionese aqui, vamos lá, agora vai valendo, subi maestria, e vamos lá, ó, tem como douradinha aqui, é, tá, essa aqui, porque assim, por que tem as bolinhas? mesmo errando ali, né? porque eu pensei que era pra pular algum lugar, mas não era, que vem essa plataforma aí sem nada, eu falei, eu não tenho um tendo pra sair pulando isso aí, vamos lá, tá, tá, as bolinhas estão aqui, aqui, seguindo aqui, aí, seguindo aqui, aqui, então eu segui o risquinho amarelo, entendeu? Vai, eu vejo esse relacionamento mesmo, vai, rapidinho, hein? vamos lá, tem que rodar assim, nossa, dá agonia rodar isso aqui desse jeito, gente, só ficar parado, e aí? pra mim, tá, 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 a minha tá excelente que ia dar tiro do que lado, ela dá um tiro, é, 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 tipo uma 12, entendeu? é, dá um tiro, tipo... Pra cá, pra cá, pra cá... Ah, agora eu peguei a manha. Olha, rapidinho, vou aqui. Uma rápida que a outra, hein? Vamo lá. Sozinho vai esperto com esse negócio aqui onde aparece, né? Porque não... Não dá o vermelho. Zero, aí. Ah, eu acho que a gente percebe de frente, né? Nossa, tem que ir um pouquinho mais... Tá, tá. Se tiver alguma dúvida, eu vou pôr essa 12 aqui, ela é uma 12zinha fácil, né? Eu acabei de tentar buildada também, viu? Vamo lá. Eu tô seguindo o risco. Aí, pronto. Foi? Foi. É... Acabou? Aí, agora eu vou falar musiquinha da hora. Eu gosto dessa musiquinha aí. Uma performance formidável. Esse teste agora está completo aí. Deixa o likezinho. Esse vira esse likezinho, hein? Novo espaço de armamento aberto. Olha lá. Estamos ali com... Com mais espaço de armamento. Mais limite diário. Foco. Capacidade de mods. E o Tastvoid. É... Vamos aqui, né? Show. Ah... Olha, até eu não sei. Estou quase... Estou... 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 É... Já saí de girinho. Já são stapinho. Bom. Novato. Que que veio ali. Olha... Eu tenho... Eu tenho... Ah, gente. Vou mostrar aqui com a arma que eu fiz, tá? Eu tenho um vídeo mais curto aqui. Não é porque eu estou upando essa arma aqui ó. Essa aqui ó. Estrum. Beleza? Essa aí, strum aqui, eu tenho... O resto é a porcaria, mas estou com esse strum, aqui ó. Gente, um detalhezinho ó. tá vendo aqui, aqui, para, ó, lembra que eu falei pra você dessa arma aqui, ó, né então eu devo usar ela até o final lá, tá aqui eu aproveitei, consegui vender um item lá, né, tem mais uns 5 isso que vai vender aqui, mas eu peguei 20 platina lá, vendi com 2, 20 platina consegui comprar o que, sabe o que, ó, isso, gente, ó eu comprei um catalisador pra instalar nela, tá, aí já deu puta, ajudou pra caramba isso aqui hoje e aí deu uma ajuda muito forte porque agora sim, tem aqui ah, gente, um detalhe assim, ó, eu tô querendo pegar um outro catalisador e eu tô correndo pra poder fazer isso, ó, gente, ó tem uma missãozinha aqui, ó talvez quando você estiver assistindo o vídeo não vai ter mais, né aqui, navegação, ó tem isso daqui, ó então você tem que ficar esperto com os alertas, tá tem isso aqui, ó, eu não vou fazer isso agora tá, e tem isso aqui, ó, tá vendo, ó eu tenho 200 mil de crédito que eu preciso, e eu tenho catalisador Orokin, tenho 2 dias o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso aqui, ó extraterrestre reservado, então, armada razobork aqui, né só que tá dizendo aqui, ó que tem que construir esse decodificador razobork aqui, ó isso aqui, ó tá, no futuro vocês terem ver onde que cai, tá é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, ó cadê o catalisador deixa eu pegar aqui, ó deixa eu pegar aqui, ó nossa, tem que começar a separar os itens aqui tá tão uma bagunça aqui, né acho que a DC, deixa eu ver se tem pontos pra construir acho que ele tem aqui, ó decodificador não, não posso construir no tralho não tem deixa eu pôr diversos aqui, ó modular, consumíveis plaza de pouso, sentinela arma branca, secundária primária, wireframe diversos, era o último cadê o catalisador razobork? não era decodificador aqui, ó aqui, ó tá vendo? só o que acontece tá vendo esse Ula aqui, ó eu dei vendo aqui o Ula vai cair só quando eu passar lá em Júpiter e em diante aí eu tenho que fazer uma missãozinha que eu tenho que liberar esse planeta aqui, ó eu tenho dois dias pra fazer isso pra poder conseguir esse catalisador porque senão o bicho vai pegar pro meu lado vamos aqui, navegação eu tô aqui assim, né agora eu vou fazer isso aqui, ó olha assim, ó caia por aqui, ó Saturno e Urano tá? eu, Júpiter, sei lá eu tenho que fazer isso aqui rapidinho e liberar Júpiter olha isso aqui nossa senhora tô piscando ainda olha só quanta coisa eu tenho que fazer aqui ainda nem olho que se não vai dar porra, gente deixa seu likezinho seu joinha aqui e... ah, uma dica aqui falaram pra mim, ó eu tava nos comentários um lugar pra você farmar crédito também que eu tenho pouco crédito aqui, gente, ó essa missão aqui, ó deixa eu lembrar qual que ele falou aqui é sobrevivência não, Lex casta defesa qual que era? Draco acho que não foi Draco aqui, ó isso aqui, ó Gabi, tá? faz essa missãozinha aqui, ó que vai dar bastante crédito, tá? eu não cheguei a fazer assim mas pelo que eu li lá realmente funciona porque eu tenho aqui afinidade e tal então você tem uns 20 mil 30 mil de crédito vai fazendo aqui enquanto eu não libera lá porque... olha só a pobreza que eu tô aqui, rapaz olha só meu Deus do céu olha aqui, ó ah, tô 51 mil já melhorou um pouquinho mas puxa perto do que tem que construir aqui com 51 mil? eu acho que já consigo construir um negocinho que eu queria peraí ah, achei da Mega eu não tenho crédito quer ver, ó eu tenho aqui, ó alguns personagens na frame, ó eu quero mostrar pra vocês pra aí me esquece, entendeu? falta aqui do Equinox Ah, isso aqui já vai cair em Júpiter eu gosto de cair o Frost o Frost eu também preciso disso aqui as sensores neurais, tá? então eu vou correr lá pra poder fazer isso aqui e a Gara falta gente, faltam umas coisinhas aqui também, ó Liga de Pirol ah, isso aí vamos tacar pau aqui já estamos com algumas horas e gente, deixa o likezinho aqui indica pros amigos e vambora lá falou até amanhã vamos jogar que tem muita maestria pra subir eu dei o manter eu dei o chegar aqui até maestria 10 então o vídeo é o seguinte a gente vai ter maestria 10 e assim, na verdade assim a 10 eu vou liberar todos os planetas, tá? então por mais que eu tenha chegado na maestria 10 aqui a ideia do vídeo é o seguinte eu vou fazer todos os planetas tá? deixar tudo liberadinho pra também aqui e fazer sabe o que, gente? jornadas as jornadas que é hum e eu vou fazer um vídeo separado tava assim, ó da jornada eu tenho cobrou que eu já vou deixar ativado e tem essa jornadinha aqui algumas eu lembro outras não então vou fazer um tutorial também sobre isso aqui, tá? mas durante o baby frame beleza? devo deixar mas se é 10 o resto tenta fazer até o talo aqui não vou deixar igual a minha cor do 28 não, não lá tem muito item aqui é mais poder fazer os vídeos testar as arminhas porque nem sempre você tem recursos, né? então eu tô assistindo na pele como que é a sofrência aqui, viu? bom, gente então até amanhã deixa o likezinho aí e até mais valeu, pessoal? indico esse canal pros amigos que a gente chega a 10 mil inscritos pra fazer a live falou, pessoal até mais e aí Obrigado.